O Hemisfério Sul é o provedor de alimento do mundo. Portanto, falta a gente olhar para esse contexto, como que a gente coopera dentro desse mundo. Como é que a gente olha para um mecanismo que já é centenário, que é o cooperativismo, como é que ele entra, como é que ele intercoopera e ele participa na sociedade. Enquanto cooperativa, nós temos hoje no Brasil, de crédito, mais de 800 cooperativas de crédito no país. E elas estão aí responsáveis por um volume muito expressivo, chegando a quase 10% de market share no sistema financeiro nacional. Isso em cinco anos, saindo dos próximos 5% a 6%, ela atinge quase 10%, muito impulsionada por quê? Pela presença que ela tem do lado do teu sócio, que é o cooperado. O cooperado entra na cooperativa e ele é o provedor de recursos e, ao mesmo tempo, tomador de recursos. E aí começa a girar um ciclo que a gente chama de virtuoso. Por quê? A hora que ele faz isso, ele toma crédito, ele deixa recursos, ele recebe o que foi resultado, e aquele resultado gira a economia local. Então, considerando o que o cooperativismo faz, ele provém recursos para o seu sócio, onde tem presença de cooperativa, já tem por estudo confirmado, através da Fundação Dom Cabral, que o IDH, onde tem uma cooperativa, ela é maior na cidade quando não o tem. E isso propõe ou deixa claro que o cooperativismo está cada vez mais presente e participando. Agora, ele é um concorrente? Eu diria que nós estamos tudo aqui complementando todas as instituições financeiras, os FIDICs, as Fintechs, o grande Banco do Brasil, que foi e continuará sendo sempre o grande provedor de crédito. Ditas regras, consegue colocar harmonia, participa com o Ministério da Agricultura, na formulação de políticas agrícolas. A gente tem que conseguir colocar mais recursos no mercado. Nós falamos que 30% ainda vem do bolso do produtor. 30%, é muita coisa, é muito dinheiro. E nós temos um mecanismo de financiamento onde a gente provém recursos na entrada e se espera o sucesso para pagar no final. Ou seja, um mecanismo de proteção. No fim do agronegócio, nós temos três pilares básicos. O primeiro pilar é o clima. Ele é possível de se mitigar e o seguro agrícola é a forma de fazê-lo. O segundo dele é o mercado, também mitigável, através de você fazer seus rédits, seus políticos. E o terceiro, que é talvez onde o cooperativismo mais participa, é na gestão. É formar o cara lá na roça. Falando dessa forma bem simples, é porque... A gente tem aquele produtor rural que está mais organizado na sua atividade, já está com o seu balanço desenvolvido, já tem a sua estrutura. Mas a hora que você pega a maioria dos produtores pequeno e médio, ele precisa de suporte na gestão. E aí aparece fortemente o cooperativismo. Por quê? O cooperativismo, ele tem na sua origem dessas cooperativas, como falei, a maior parte vinda do agronegócio. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto